Ele foi encontrado morto dentro de casa agora na cidade de Campo Belo. Segundo a polícia, ele tinha marcas de tiro. Põe no ar. A vítima foi identificada como Anderson Aparecido Lodovico. Ele foi encontrado morto com marcas de tiro dentro de casa, no bairro Jardim América. De acordo com a polícia militar, duas perfurações foram encontradas no corpo. A perícia da polícia civil esteve presente no local e encaminhou o corpo da vítima para o IML. O caso será investigado. O homem foi encontrado dentro de casa morto com marcas de tiro. Você viu aí a Yasmin trazendo para nós. Aí chega lá a funerária, chega a polícia. Esse homem aí, ó. Esse homem aí que você está vendo na tela, infelizmente ele perdeu a vida. Morreu e agora eu vou chamar a Camila Dourado. Eu vou chamar a Camila que ela tem mais informações, mais detalhes desse caso aí. Ô Camila, a polícia chegou lá na casa, de repente encontraram um homem morto lá, Camila. É isso mesmo, Ademir Santos. Bom dia para você e a todos que acompanham o Alterosa Alerta. O caso está sendo investigado, mas de acordo com a polícia, esse homem de 39 anos cumpria pena em prisão domiciliar. Ele foi encontrado morto dentro dessa casa. De acordo com um boletim de ocorrência, a polícia segue aí para identificar e prender o suspeito do crime. A vítima foi identificada como Anderson Aparecido Ludivico, segundo o boletim de ocorrência. Ele estava com perfurações no corpo e marcas de sangue também na camisa. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, peritos encontraram entre a casa e o muro do quarto vários projétilos. Na sala da casa também foram identificadas marcas de tiro. Então tudo é investigado, mas de acordo com a polícia, essa vítima cumpria aí prisão em regime domiciliar. O caso agora é investigado. É, Camila Dourado, infelizmente quando você já tem o problema, você viu que ele já estava no regime domiciliar ali, estava em casa. Aí foi uma execução, a realidade é essa. Executaram ele, entraram na casa porque a Camila acabou de...